Ele andou pra direita, ele entrou pra direita nas casas Tá, é que tem muita fumaça ali na frente de... Opa! A mira do... A mira da fumaça vermelha de novo do lado Tá bom pra caralho, velho Olha pra lá, Romag Realmente tá... Ah, já vi... Caralho, velho Nós dois morremos Mano, a gente morreu O T9 deu um tiro na nossa cara, velho Nossa Nossa